Colares com a gente aqui presente, Edson Ribeiro, o majestoso furacão prime vai arrebentar hoje na grande final aqui, Flamengo da Ilha e Olímpico do Guajará, grande final 0x0 Olha só, quero também notificar aqui, dar um abraço pro Valmir da Fazenda aqui com a gente, viu? O Mercantil Fazendinho, Depósito RN, a família do Valmir também patrocinando aí o artilheiro do campeonato da Copa da Amizade, viu? Aquele forte abraço pro Valmir, inclusive o artilheiro é o Felipe Vigia com 9 gols, tá vendo, Flamengo? Flamengo, Cleberson, prepara o jogador, a bola vai chegar, não chegou aqui de qualquer maneira, o Bilio Olha que tocou, pode pintar o gol aí, e é gol! É gol! É gol! Flamengo, aí abre o placar aqui, Zúlio ficou de novo lá no jogador, que faturou o gol, tava esperando de cabeça, fazendo, abrindo o placar agora, Flamengo 1, Olímpico 0 foi o Pio Tava só esperando numa boa e conseguiu o gol agora pro Flamengo, Flamengo Conseguiu o gol numa bobeira da zaga com o goleiro ali, na dúvida, tanto o goleiro quanto o zagueiro do time ali, do time do Olímpico Um deixou pra um, o outro deixou pra um, e acabou o Bibio dando aquele toquinho pra tirar do goleiro com a zaga E o Pio nem teve trabalho ali, não tinha marcador nenhum, apenas meteu a cabeça na bola E a bola cruzou o fundo do barbante, Flamengo na frente, Ariri na frente, para o Beliri do torcido da rubro-neiga do Ariri Flamengo na frente, 1x0 em nome do Nuzinho As pibarétis vão à loucura!